Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem? Vou falar um pouquinho aqui sobre o roteiro 2 de filosofia, que vai do dia 17 ao dia 21. O tema é filosofia política e ética, humilhação, velhice, racismo e preconceitos. Esse é o tema que nós vamos trabalhar basicamente quase todo o terceiro bimestre, ok? E é construir uma argumentação consciente e crítica. Nesse primeiro tema, o caderno do aluno encontra-se no link abaixo, e o tema trabalhado nessa aula, o roteiro de estudo, é como o racismo pode se manifestar na nossa sociedade. Então nós vamos ter um breve texto comentando sobre essa questão do racismo e do desenvolvimento. E o trabalho está ligado a uma pesquisa. Pesquisa é filosofia africana. Então, uma atividade bem simples que a gente vai desenvolver, que é sobre a filosofia africana. Não tem muita coisa, né? Já vou deixando claro para vocês. Precisa fazer uma pesquisa um pouco mais minuciosa. Tomem cuidado com o Wikipedia, tá? Ele pode enganar vocês. Então, usem aí. Pode ser feita uma postagem em um Word, ou à mão, ou criar uma apresentação do PowerPoint, ou mesmo um vídeo, né? Explicando o que você pesquisou, o que você está lendo. Ok? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelo WhatsApp. Aqui eu disponibilizei um link para vocês, onde tem alguns textos de filosofia africana. Ok, pessoal? Então, um abraço. Bom estudo. Se precisar de ajuda, entre em contato. Obrigado.